E aí a gente estranha tudo aí para iniciar eu tenho que vir aqui e para esse daqui é o Besta é porque que tem duas dessa janela aqui para alguma besteira não é porque são duas iguais né fica pesando né é isso assim E aí Ah eu sei eu acho que isso daqui esse problema eu corrigi no uma versão do Android mas esse daqui eu já tinha duplicado o arquivo E aí eu tenho que corrigir nesse arquivo Entendi entendi É uma raiva quando faz isso né eu xingo a mim eu xingo a sigo mesmo você faz muito disso no Android filho você tá jogando de repente você muda de nível mas só que o dedo tá perto do botão e ele vai para a tela inicial eu fiz de propósito mas eu mesmo caio E aí a en raiva Ah Grã que filho da Eu te pegoi a o encontro você tem uma Né? Assim? Ah, então... Oh! Já dá pra... E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esse negócio da velocidade diminuir a velocidade complicou a vida. As vezes facilita muito. As vezes não. Foi por causa da velocidade. O que é isso? 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 Eu tava com a velocidade. Estou sempre fazendo. Esqueço de puxar o mouse de lado. Quase. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?